O vilagir. O vilagir. O vilagir. O vilagir. Ele foi no Menosinho. É o cara do Cimélago. É de um bicho é canado. Ele não tem. Vira aqui a parede. Jega pra lá que vai... Jega pra lá que vai o tempo. Se fala no caldo. Música Música Não deu pra tirar, caralho. Não, não, não. O vampiro que apareceu lá, apareceu um vampiro e apareceu um moleque que bate no...